Retornando ao item 16, processo 48.500.775.2010.51 Petição interposta pela empresa Cocal Comércio, Indústria Canaã e Álcool Limitada em face do despacho 3.874.2011 que conheceu e deu provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa recorrente em face do despacho 499.2010 despedido pela superintendência de estudos de mercado Relator original, diretor Romeu D. Zé Chofino e agora relator do voto vista, o diretor André Pepitone Trata-se de petição interposta em 10 de outubro de 2011 pela Cocal Comércio, Indústria Canaã e Álcool Limitada em face do despacho 3.874.2011 de 27 de setembro de 2011 que conheceu e deu provimento parcial ao recurso interposto pela interessada diante do despacho 499 de 2 de março de 2010 expedido pela superintendência de estudos do mercado a 100 Em petição, a interessada sustenta a existência de contradições e vícios no despacho 3.874.2012 que implicariam sua ilegalidade A petição foi objeto de análise do parecer 756 de 2011 onde a Procuradoria-Geral Danel opinou pelo seu conhecimento e no mérito pelo acolhimento da pretensão posto que a causa 5.9 do CER afasta a incidência da causa 14 o que não foi observado quando do despacho número 3.874.2011 Do parecer, cabe destacar os seguintes trechos No presente caso, reputo existir legalidade e pois é caso de conhecer da manifestação com esteio no direito de petição na medida em que se negou vigência a cláusula 5.9 do CER e ao artigo 393 do Código Civil Contudo, o tema merece uma fundamentação mais exaustiva o que passo a fazer e assim começa a fundamentar a Procuradoria Ora, aplicar uma cláusula apenas em parte e negar vigência ao restante de seu conteúdo é o mesmo que não aplicá-la A diretoria reconhece a existência de excludente responsabilidade mas ainda assim apenas afasta o contador J o que não parece possível Parece entender o colegiado que salvo o contador J o que sobeja a cláusula 14 não tem natureza de pena assim não é Sem maiores esforços Atenho-me a transcrever o que consta do próprio voto o voto do relator Em síntese, como a UTE COCAL 2 não entregou a energia contratada e esse montante está valorado em 140.160 MWh relativo à janela de apuração que se estendeu de abril a dezembro de 2009 a CCE deve calcular a penalidade da cláusula 14 do CER porém sem utilizar o incremento contador J pelas razões já mencionadas Em resumo e de forma breve diante do teor da cláusula 5.9 a COCAL está livre de penalidade Então, dada a clareza da cláusula contratual não há como subsistir pena seja sem contador J seja com o contador J Por fim, destaco que a solução poderia ser diferente qual seja, o CER poderia ter contemplado a assunção de responsabilidade do gerador em caso fortuito ou de força maior mas essa não foi a opção Nesse sentido, conclui a Procuradoria entende que o despacho 3874-2011 negou vigência ao Código Civil art. 393 e a cláusula 5.9 do CER Na sessão plenária, então, de 6 de março de 2012 quando realizada a sétima reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada o diretor relator entendeu por bem conhecer a existência de excludente de responsabilidade porém não afastou a aplicação da cláusula 14 do CER em sua plenitude ao contrário do processo que julgamos anteriormente onde não foi identificado o excludente de responsabilidade e assim pontua discordando da PGE reputa o relator não haver legalidade ao tempo em que ratifica independentemente de transcrição o voto que proferiu na condição de relator da matéria de fato, os excludentes de responsabilidade ali apontados não podem ser considerados caso fortuito ou de força maior a ponto de afastar a aplicação da cláusula 14 do CER na íntegra Nessa medida, o relator submeteu o pleito do agente a julgamento colegiado manifestando-se por convalidar até a presente data o despacho 3.977-7 de outubro de 2011 que suspendeu os efeitos do despacho 3.874-2011 hora em debate e não conhecer da petição interposta pela interessada por considerar já exaurida a esfera administrativa e consequentemente manter a decisão constante do despacho nº 3.874-2011 Após prolatado o voto do diretor-relator iniciou-se a fase de debates pelos diretores seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma de organização nº 18 aprovada pela resolução normativa 468 de 6 de dezembro de 2011 Naquela oportunidade, o diretor Julião Coelho inaugurando a divergência pontuou que a questão central do debate é a compreensão que se faz da cláusula 5.9 observou que a compreensão no sentido de que a assunção da responsabilidade pela execução das obras de transmissão por parte do agente de geração e retira o direito aos benefícios consagrados na cláusula 5.9 acabaria por caracterizar desestímulo a essa iniciativa um sinal regulatório ruim e que foge ao espírito da cláusula contratual Recomendou então que investigasse o agente de geração ao assumir a responsabilidade pelas obras de transmissão enfrentou percalços ou perturbações não atribuíveis a ele próprio hipótese na qual caracteriza a CEIA a mesma situação do gerador que não assume a responsabilidade e permanece inerte esperando as obras de transmissão O diretor Edvaldo Santana manifestou entendimento no sentido de que os casos em que a diretoria vem aplicando a cláusula 5.9 apenas parcialmente são casos nos quais a responsabilidade pelas obras de transmissão são dos agentes de transmissão e não do agente de geração apresentou ainda sua preocupação com o sinal regulatório que o eventual afastamento da cláusula 5.9 pode dar aos agentes de geração aí diante da grandeza da tese em debate Sr. Diretor-Geral eu pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia e analisar a aplicabilidade da cláusula 5.9 ao caso concreto e a possibilidade da eventual devolução da energia não fornecida em decorrência do atraso nas obras de transmissão cuja responsabilidade foi assumida pela interessada De início informo que do exame do contrato de energia de reserva o SER 2-2008 decorrente do primeiro leilão de energia de reserva realizado em 14 de agosto de 2008 e conforme exposto pelas notas técnicas 21 de 2 de março de 2010 e 38 de 27 de abril de 2010 conclui-se que não há no SER 2-2008 qualquer previsão de compensação da energia não entregue na janela de apuração fora desse período e que uma tal compensação violaria as condições impostas no leilão por outro lado compartilho as preocupações externadas pelos diretores Julião Coelho e o Edvaldo entendendo que a assunção da responsabilidade pela execução das obras de transmissão por parte do agente de geração não pode ser elemento hábil para lhe retirar o direito à aplicação integral da cláusula 5.9 do SER 2-2008 observo que no caso dos autos encontra-se demonstrada a diligência e as dificuldades enfrentadas pela interessada na obtenção tanto junto à transmissora quanto junto à distribuidora envolvida das especificações técnicas necessárias à elaboração do projeto e à realização das obras de seccionamento exatamente nesse sentido sobressai o seguinte trecho do voto preferido pelo diretor Romeu Rufino que era o relator da matéria na sessão plenária de 27 de setembro de 2011 quando realizada a 36ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada e assim caracterizou as dificuldades enfrentadas pelo empreendedor o diretor Romeu não obstante a responsabilidade assumida pela construção do seccionamento forçoso reconhecer que a COCAL enfrentou problemas para sua conclusão fora de seu controle da análise dos documentos apostados aos autos do processo observa-se que a COCAL não recebeu tempestivamente as informações de ordem técnicas necessárias ao desenvolvimento do projeto e aquisição de equipamentos as especificações técnicas dos equipamentos começaram a ser enviadas pela distribuidora COCAL em setembro de 2008 ou seja, cerca de 3 meses após a publicação em 19 de junho de 2008 da resolução autorizativa número 1404 as últimas especificações foram enviadas somente em maio de 2009 ou seja, 8 meses após a publicação da referida resolução verifica-se também que a COCAL dependia de outras providências a cargo da distribuidora e transmissora tais como aprovações de projetos e comissionamento das instalações conclui a passagem do voto do diretor relator a respeito das dificuldades enfrentadas pela gente merece ainda destaque o fato de que as tratativas para o acesso da UTE COCAL 2 já vinham sendo negociadas entre os envolvidos desde 2007 com efeito senhores diretores a interessada ainda em outubro de 2007 obteve parecer de acesso da transmissora envolvida prevendo a realização de seccionamento de linha e contendo a cronologia das tratativas evidenciando a realização dos estudos de viabilidade projeto executivo e de fluxo de potência e circuito assim sendo não haviam razões técnicas que justificassem tamanha demora tanto da transmissora quanto da distribuidora envolvida na apresentação das especificações técnicas necessárias à elaboração dos projetos e a realização das obras de seccionamento sendo a mora evidenciada pelos documentos juntados aos autos destaca-se que após a entrega final das especificações técnicas fato que se deu em maio de 2009 momento em que a interessada passou a deter todos os elementos técnicos necessários para iniciar a construção da linha a COCAL Comércio Indústria Canaã concluiu as obras de seccionamento em aproximadamente sete meses conforme se verifica do despacho número 19 de 7 de janeiro de 2010 que liberou a unidade geradora UG1 da UTEC COCAL 2 para início de operação comercial tal fato senhores diretores é suficiente e deixa indubitável segundo a dicção do brocardo jurídico contra fatos não há argumento que a interessada teria tempo hábil e suficiente para a realização das obras de transmissão caso as necessárias especificações técnicas fossem disponibilizadas tanto pela transmissora quanto pelas distribuidoras envolvidas com maior agilidade logo após a emissão da resolução autorizativa número 1404 de 10 de junho de 2008 que autorizou a interessada a estabelecer esse comprador independente de energia elétrica mediante a implantação e a exploração da UTEC COCAL 2 portanto me alinho à convicção dos diretores Julião e Edivaldo e consequentemente da Tavenia não vejo como acompanhar no mérito o voto proferido pelo relator entretanto me alinho à convicção do relator no que diz respeito ao tratamento a ser dado ao efeito suspensivo deferido o relator entende que não merece subsistir o despacho 3.977 de 7 de outubro de 2011 ante a falta de competência do diretor-geral para a prática de tal ato nada obstante vota pela convalidação do despacho pela diretoria colegiada sobre o fundamento de que a interessada não pode ser prejudicada por falha processual da administração a partir de tais argumentos e do que consta nos autos do processo 48.500.000775 2010 de 51 voto no sentido de conhecer a petição interposta pela COCAL Comércio Indústria Canaá Açúcar e Álcool e no mérito dar-lhe provimento para conhecer a aplicabilidade da cláusula 5.9 do contrato de energia de reserva do CER 2.2008 e por conseguinte afastar a incidência da cláusula 14 do mesmo contrato É um encaminhamento Em discussão Eu entendo que continuo com a mesma posição de antes quer dizer na época que analisamos o assunto em 27 do 9 pela primeira vez em 2011 naquela oportunidade o entendimento que encaminhei foi de que não reconheci naquele momento e nem no segundo momento também o excludente responsabilidade porque na minha compreensão quando a concessionária de geração assumiu a responsabilidade pelo sistema de transmissão eu acho que aí que está o ponto de divergência ela assumiu essa responsabilidade portanto se ela assumiu com um prazo que acabou não sendo possível viabilizar ela acabou não conseguindo honrar o contrato dela e não dá para alocar para outra responsabilidade é claro que contribuiu para isso como foi reconhecido a demora na resposta de certas informações que é esse agente dependia mas na minha compreensão isso é equivalente a qualquer outra demora de um fornecedor de um agente financeiro faz parte do risco e ela assumiu esse risco porque na origem de fato poderia ter ficado sim o sistema de transmissão com a transmissora isso era um procedimento aliás normal e se ficasse certamente seria um prazo incompatível com esse prazo que o agente geração assumiu para entregar energia ao assumir um prazo menor e eu não discordo da ideia de que bem-vindo se ele quiser assumir esse risco mas ele tem que assumir o risco porque se ele se compromete com um prazo maior e não assuma o risco o risco continua sendo alocado a transmissora e fica fácil porque na verdade não fica a responsabilidade pelo agente de geração de alguma forma fica por agente de transmissão mas quem paga a conta é o consumidor que vai pagar por um produto que não lhe foi entregue esse é que não tem culpa mesmo pelo atraso então naquele caso na minha compreensão continuo entendendo do mesmo jeito como a energia a geradora assumiu a responsabilidade porque inclusive isso não tinha previsão nos regulamentos foi incorporado no regulamento e de alguma forma para atender essa pretensão do agente de geração a COCAL e ela assumiu essa responsabilidade portanto eu não acho que haja excludente responsabilidade por parte da COCAL não e aí naquele momento então entendeu que parecido com o processo anterior como ela foi diligente ela tentou fazer o que estava ao seu alcance fazer propôs-se lá também a exemplo do processo do item 17 que relatei anteriormente afastar o contador Jota que é como disse o que efetivamente representa uma penalidade o outro é apenas compensar devolver um dinheiro que recebeu sem entregar o produto correspondente isso para mim não é penalidade e aí nessa mesma linha aquilo aquela deliberação lá de setembro de 2011 já foi então uma segunda decisão sobre o assunto na fase de recurso ao colegiado na medida que era um recurso de uma decisão tomada pela SEM aí depois a empresa apresentou um segundo recurso na verdade uma petição outra que como foi transcrito parte aqui do parecer da procuradoria a procuradoria entendeu que ali havia uma ilegalidade que é a única hipótese para reabrir para conhecer a própria procuradoria se posicionando nesse sentido e analisar o mérito então a procuradoria entendeu haver uma ilegalidade por ter negado a aplicação da clausa 5.9 e em havendo a ilegalidade deveria abrir o processo de novo divergido da procuradoria e continuo entendendo do mesmo jeito ilegalidade não houve foi uma interpretação que foi dada e foi eu entendo que é permitida essa interpretação é um julgamento que foi feito então ilegalidade no meu modo de ver não houve por isso que no segundo caso eu propus ao colegiado que nem fosse conhecido do recurso porque não tem ilegalidade não tem legalidade não há que reabriu a discussão senão não tem fim já é o recurso do recurso então em não havendo ilegalidade eu votei no processo anterior que é o que então agora estamos retomando a votação de que não deveríamos conhecer do recurso por não existir ilegalidade e assim continuo entender aqui doutor é só ratificar a posição também que já também nos dois casos anteriores o doutor meu na primeira vez em que julgamos isso entendeu que não se aplicaria a clausula 5.9 uma vez que o gerador assumiu a tarefa de executar a implantação do sistema de transmissão e eu naquela oportunidade de vergi entendendo que o fato do gerador ter assumido não significa que a gente tenha que abandonar a clausula 5.9 do contrário a gente desestimula que os geradores atuem nesse sentido e o que a gente tem visto na prática é o atraso de implantação de sistemas de transmissão nesse caso inclusive chama atenção o fato de que a transmissora junto com a distribuidora local elas demoraram mais tempo para informar do que o gerador levou para implantar o sistema de transmissão o voto do André mostra que o gerador implantou em 7 meses quando ele tinha se comprometido com 12 então ele conseguiu implantar inclusive num tempo menor do que aquele que ele se comprometeu portanto fica claro que está fora do alcance dele ou não está sob a responsabilidade dele o atraso na transmissão que aqui se verificou se verificou por conta de terceiro então continue entendendo que a gente não deve fixar o entendimento de que o gerador ao assumir abre mão da clausula 5.9 e como está demonstrado que o agente implantou em 7 meses e que o atraso o fato de ele não ter conseguido implantar em 12 não lhe é imputável eu entendo que a gente deve sim reconhecer a aplicação da 5.9 a qual diz que havendo atraso na instalação e transmissão o agente gerador percebe a receita independentemente da geração então dado que afastamos a aplicação da clausula 5.9 eu entendo que é um caso ao qual ela deveria se aplicar e aí está então a razão para que a gente entenda que houve a recusa em aplicação de uma disposição normativa fundamenta o conhecimento da petição para então aplicar essa clausula e afastar a necessidade de devolução uma vez que a clausula 5.9 assegura a percepção da receita independentemente da geração nessa hipótese em que ocorre atraso no sistema de transição eu já me manifestei duas vezes nesse caso semelhante ao que acabou de se manifestar o doutor Julião não tem nada mais a acrescentar acho que todo mundo se manifestou a vontade o André que estava só pensando no caso analisando aí mesmo eu reconheço até o esforço tudo que foi feito pela empresa e fez mesmo de executar nesse prazo todo mas eu acho que esse leilão foi uma janela de oportunidade tinha um produto que era entrega de energia num prazo extremamente exíguo que não era compatível com os prazos normais de implantação do sistema de transmissão para conexão ou seja esse leilão só era viável a entrega desse produto para quem estava com usina pronta praticamente pronta e precisaria ou precisasse de uma conexão muito pequena então era uma janela de oportunidade que a gente colocou e ele faz isso por conta e risco dele então eu comungo com o posicionamento do doutor Romeu por causa desse sentido ou seja o risco era dele ele assumiu a função de transmissão exatamente porque ele sabia que nas condições normais de um agente de transmissão que ele fosse contratar ele não lograria êxito em fornecer energia dentro daquele prazo que as condições que estavam estabelecidas no leilão então por isso eu acho que como é o risco dele não conseguiu entregar no prazo mesmo que isso pudesse implicar até ele reclamar para o anel pelo descumprimento de alguma uma forma de atuação inadequada ou seja descumprindo algum regulamento do agente de distribuição e transmissão que pudesse haver até uma penalidade sobre o agente de transmissão e distribuição acho que isso aí seria viável a gente poderia verificar se tem não sei nem se teria algum regulamento que permitiria cobrir isso acho que seria cabível mas não passar então o risco que era do agente de entregar essa energia nesse prazo e não entregando o consumidor assumindo o custo dessa dessa não entrega aí por isso que realmente eu mantenho a posição de que o risco era do agente ele não poderia julgar essa conta agora para o consumidor ok eu não estou em votação como é que é então você já foi promulgou o seu voto por escrito o voto visto no qual reconheço a aplicabilidade da cláusula 5.9 do contrato do CER2 2008 e por consequente afasta-se a incidência da cláusula 14 no mesmo contrato eu voto desculpa eu já fiz a menção na fase de discussão mas eu mantenho o meu voto então original eu voto com o diretor André Peptone eu também acompanho o voto visto do doutor André eu acompanho o voto original do doutor Romeu então fica essa é vencedora a proposta de revisão do voto original e a decisão então da diretoria é no sentido de conhecer da petição interposta para cocau comércio indústria canã açúcar e álcool limitado e não mere dar provimento para reconhecer a aplicabilidade da clausa 5.9 do contrato de energia de reserva CO2 2008 por conseguinte afastar a incidência da clausa 14 do mesmo contrato tem que convalidar o despacho 3.62011 que suspendeu os efeitos do despacho 3.664 2011 os efeitos do